Salve, salve família, eu do Pé na Voz, tamo aqui pra mais um react no canal, tá ligado família? Já voltamos com o pé no acelerador nesse canal, bota fé, tinha muita correria aí pra fazer mano, muito corre pessoal Graças a Deus consegui concluir, tá ligado? Deus me honrou, me abençoou e graças a Deus tamo aí de volta firmão, tá ligado? Antes de tudo eu peço a vocês família aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações pra vocês não perder Nenhum conteúdo que saia por aqui, tá ligado? Em breve vai ter lançamento, eu prometo pra vocês que me cobram bastante, tá ligado? E antes de nós começar o react que eu vou tá fazendo hoje pra vocês, solta aquela vinheta do pé Tome ele toma, tá ligado? Jonga, 5 da manhã, ele lançou o álbum, tá ligado? Inocente Demotape E eu vou tá reagindo essa 5 da manhã que foi uma prévia muito aguardada por todos nós E vai ter um videoclipe também junto a ela, tá ligado? Quem quiser fortalecer o canal, o pix do canal tá logo aí acima, tá ligado? Família, logo aí acima aqui ó Tá logo aí acima, vai lá, tá ligado? Deixa qualquer valor que é bem-vindo, 2 reais, 50 centavos 10 centavos, 1 centavos, qualquer valor ele é bem-vindo, tá ligado? Vambora pra esse react, sem mais delongos, que eu tô doido pra ver Ele na cama Mulher se... Ah, tá botuando A... Sapato ali, fechando o zíper Vamos ver, ó o Jonga, mano, estilosaço É, cenas quentes Telefone sensuoso aqui Isso aí 5 da manhã, um filme de sugar Vou botar aqui, né? 5 da manhã Ó, um filme de sugar cane 5 da manhã Dirigido por Pan Martins Vale a pena lembrar Já são 5 da manhã 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 5 da manhã Eu pensando naquele seu beijo 5 da manhã Vi que tá na minha roupa seu cheiro 5 da manhã Na minha cama só tem travesseiro 5 da manhã Já são 5 da manhã 5 da manhã Eu pensando naquele seu beijo 5 da manhã Vi que tá na minha roupa seu cheiro 5 da manhã Na minha cama só tem travesseiro 5 da manhã Já são 5 da manhã E ontem eu levantei às 6 Dei um beijo nas crê e fiz café Às 7 acelerei a magrana Pra ficar gordão de malote Ter as corda dourada e largas e amarela Às 8 primeiro expurro Norte Eu já tava puto 10 horas eu só penso no clima Onde acordava às 11 O balão é quadrado Aí foda-se o mundo Meio dia agradeço, o alimento é o resto Pra mim e pela minha favela Lá a gente sempre anda de bonde Ainda assim nunca sentou na jamela 13 com os amigos na linha Boado que até vai ter baile na serra Separo, bucaras, o lanço melhor Kit que o bonde é o terror delas As 14, meu corpo aqui, a cabeça lá Meus filhotes já se alimentou 15 horas recreio, só penso como é que tá Cortando essas ruas já são 16 Minha pausa pro MEC 12 com os amigos do jato 17 a gorjeta garante o jet 18 observa a cidade, o trânsito, as luzes, a vida é tão bela A lua grita a sedução, vibrante sozinha e eu grito, me espera 19 horas, a coroa pegou meus neném que hoje é certo da merda As 20 de sexta, perfume dos pés A cabeça atrás das colegas 21 ela passa na praça e finge que não viu isso é charme 22 eu meio alterado, chamei pelo nome, perguntei cê sabe Que as 23 vai ter bagunça, eu até tava pensando em ir A noite ela surge tão linda como a torre e fiel no inferno e pá Uma lança, meu passo, cinco copos, sempre cheio, sorriso no rosto Duas nós dois coladinho, minha mão na sua bunda e beijo no pescoço As três se atracamo no beco, se for pra seis seu fala que eu tô disposto As quatro, entre quatro paredes, deixou na vontade 5 da manha, eu pensando naquele seu beijo 5 da manha, vem quitando a minha roupa seu cheiro 5 da manha, na minha cama só tem travesseiro 5 da manha, já são 5 da manha 5 da manha, vem quitando a minha roupa seu cheiro 5 da manha, na minha cama só tem travesseiro Cinco da manhã, já são cinco da manhã Cinco da manhã, eu pensando naquele seu beijo Cinco da manhã, vi que tá na minha roupa seu cheiro Cinco da manhã, na minha cama só tem travesseiro Cinco da manhã, já são cinco da manhã E hoje eu acordei às seis Nó mano, que som pesado, tá ligado? Praticamente ele conta uma história de uma noite Ou de uma rotina, tá ligado? Que às vezes ele vivencia ali No cotidiano, tá ligado? Mas achei muito foda, tá ligado? Ele contando essa rotina Na pureza, tá ligado? Sem esconder muita coisa, tá ligado? Tipo ele falando que as crianças são pegas pra Ficar com a mãe, tá ligado? Ou com a avó Porque sabe que hoje tem, aí ele já passa o perfume Já vai pra noite, tá ligado? Pelo menos, tipo assim, atrás de alguma mina, bota fé Aquele clima é bem sedutor, mano Por isso que eu achei muito, muito, muito mesmo Como eu posso falar assim Sincera uma track Uma track sincera do Djonga de amor, tá ligado? Cinco da manhã, ele ainda lembra do beijo da mina, tá ligado? Cinco da manhã, ele ainda tem o cheiro dela nas roupas dele E tipo assim, fica com aquela sensação de querer mais, tá ligado? Achei muito top isso E mesmo assim, mano, nas linhas ali Ele ainda fala de agradecer pelo pão na mesa E orar pela toda a favela, tá ligado? Ou seja, ele não perdeu a essência Até nessa Mixtape, né? Demotape Tá ligado? Inocente Até nessa Esse álbum inocente do Djonga Ele não perdeu a essência dele Que é sempre olhar pros seus, tá ligado? Máximo respeito, pra mim o som ficou absurdo, mano Uma vibe muito boa, dá pra lembrar do refrão Quando o refrão fica na mente, vocês sabem, né? Que eu falo aqui Quando o refrão fica na mente, é porque o som é muito bom, tá ligado? E o Djonga também não tem como é fazer som ruim, mano, tá ligado? Máximo respeito Tamo junto e é nóis Confere o último lançamento aí que teve até hoje, tá ligado? No canal Que é o Acima da Média, tá ligado? O último lançamento, meu, que eu vim falando dele bastante Deixa o seu like E é isso, família Aquela fé, tamo junto e é nóis